Outro assunto que eu penso que também teve muita importância foi uma análise preliminar das grandes linhas de orientação do plano estratégico 2020-2024, visto que o plano estratégico que neste momento vem agora termina em 2019. E as grandes linhas do plano para 2020-2024 vão ser apresentadas pela reitoria durante o corrente ano e aprovadas pelo Conselho Geral após discussão no final deste ano. E, portanto, o que tivemos a descrever foi as grandes linhas, o enquadramento, o contexto, os constrangimentos, a necessidade de financiamentos, todo esse tipo de grandes questões que permitem a necessidade de definir áreas estratégicas, portanto, todos esses pontos que permitem que um plano estratégico tenha depois consistência para poder ser implementado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí